E aí índio comedor de pato no tucupi, olha aí ó, teu tio aqui, e aí que tá de igual, manda um alô aí pro rei. Alô negão, como é que tá? Diz que é trabalhador, rapaz. Como é que tá, raninha? É negão, eu descobri nada, nós conversando um dia aqui, ele disse que tinha entrado no contato com o cabra de cabana, e eu digo, então foi com o rei. E aí, ele disse que é teu brother, cara, quando tu preparar aí que ele parou de beber, mas ainda continua comendo bem, viu, pra preparar as comidas aí. E o caminhãozinho lá também, lá, viu, pra rodar. Valeu, irmão.